Hoje é dia 4 de julho de 2021 e eu tô aqui no Museu aos Mortos na Segunda Guerra Mundial. É o Museu aos Pracinhas que morreram na Europa na Segunda Guerra e eu vou mostrar para vocês como é lá dentro. Ele está localizado no Aterro do Flamengo, vou mostrar o entorno aqui para vocês, ali é o aterro, a pista do aterro e ela fica fechada aos domingos como área de lazer. Mais tarde eu vou postar um vídeo também da minha chegada até aqui de bicicleta de Copacabana até o Aterro e se você gostou do vídeo se inscreva no meu canal, dê aquele like, compartilhe e acione o sininho para ser comunicado das minhas próximas postagens. Vamos lá? Bom, tô aqui dentro do museu e aqui, pessoal, são várias instruções para os familiares e para os expedicionários também. Então aqui ó, nesse livrinho aqui tá escrito, o que a família do militar deve fazer no caso do falecimento do seu chefe. Aqui é várias instruções. E essa carta aqui, olha que legal. Transcrição da carta, Rio de Janeiro 28 de 4 de 1944. Querida irmã Geralda, Geralda por motivo de ter que embarcar esta madrugada sem destino, sim, porque não sei por quanto estou incorporando nas forças expedicionárias a seguir. E não podendo despedir-te pessoalmente, envio-te esta a qual portadora de meu adeus e desejando-lhe, desejando-te felicidades. Seu irmão que te externa, José. Acho que vai ser emocionante, né? Descubar! Não, não. Amém. 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 Eu estava lá em cima, eu desci e agora nós vamos visitar o local onde estão os restos mortais dos soldados caídos em batalha. É um local que causa uma grande comoção em quem entra aqui, entendeu? Bom, no meu caso, é o sentimento que eu sinto. De saber que rapazes, olha, esse aqui, vamos por exemplo, Deus sabe o seu nome, é um herói que morreu em combate, mas é um soldado desconhecido. Cara, é muito triste. Alguns têm a data de nascimento, esse por exemplo, é o Aurélio Vieira Sampaio, primeiro tenente aviador, primeiro grupo de caça. Ele nasceu em maio de 23 e morreu em janeiro de 45. Só garoto. Esses aqui são aviadores de caça, parece que são aviadores de caça. O Rolando Rotmeister, John Richardson Cordeiro e Silva, Luiz Lopes Dornelis e por aí vai. Agora é duro, cara. Tu lê isso aqui, ó. Aqui já um herói da FEP, Deus sabe o seu nome. Nossa Senhora. São todos esses que são o herói desconhecido. Manoel Chagas, terceiro sargento. Luiz Rodrigues Filho, terceiro sargento. Novos também. A gente tinha que dar mais valor aos pracinhas. Se eu puder, eu vou fazer um vídeo da associação dos pracinhas que fica ali na rua. Se não me engano, fica na rua do Lavradio, na Lapa. Largada, entendeu? Não tem... Eu acho que não tem apoio, né? Porque pela estrutura da associação, eu já entrei lá uma vez, mas não fiz o vídeo, não. Então aqui termina... Essa parte aqui triste do museu. Na verdade, ele é todo triste, né? É histórico e tudo mais, mas... É museu que retrata a guerra. Nunca é um local que possa te trazer alguma alegria, alguma... Alguma satisfação. Aos heróicos pracinhas tombados nos campos de batalha, Há saudades eternas dos seus companheiros da Associação dos Veteranos da FEB. No ano do jubileu de prata da vitória aliada, maio de 1970. Há 70 anos, preciosas vidas brasileiras se perderam no litoral pela ação perversa de uma ideologia inaceitável para a humanidade. O mar as recebeu e conduziu para os braços do piador, abrindo caminhos para bravos, combatentes, a lutar pela honra da pátria e na defesa da dignidade humana. Homenagem do Coníbi, Confederação Israelita do Brasil e da FIERJ, Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. 8 de maio de 2012. Essa é a cruz de madeira. De túmulo de um soldado lá identificado que se encontrava sepultado no cemitério militar brasileiro de Pistoia, Itália. E que acompanhou os translados dos restos mortais dos pracinhas para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial em 1960. Esse é o cemitério de Pistoia, na Itália. Bom, agora eu vou para o próximo. E agora vamos para o nível térreo do museu. Olha, vale muito a pena você trazer uma visita aqui ao museu dos pracinhas, viu? Essas placas aqui, vamos lá. Eu os levei para o sacrifício. Cabia-me trazê-los de volta. Marechal, mascarenhas de imorais, comandante da FEB. Há um expedicionário. De perto, viste o fogo das metralhas e o furor dos canhões, fugindo, ouviste. Empretaste o perigo, árduas batalhas e a morte que, por vezes, pressentiste. E muitos carregou em suas malhas, terminado o conflito horrendo e triste, sem o peito coberto de medalhas. Voltaste à pátria, o teu dever cumpriste. E, hoje, ao anonimato recolhido, não te sintas herói arrependido de haveres empuiado o teu fuzil. Diante a ti, perfilado, sempre estou prestando a continência a quem lutou pela glória e a defesa do Brasil. Valeu, Fernandes Filho. Porra. Que cara, né? Aqui são dois nomes dos mortos que estão no jazigo. É uma passagem muito triste para a história da humanidade, irmão. Imagina você mandar o teu filho de 20, 21 anos, 19 anos para uma guerra. Nossa senhora. Isso aí não dá nem para imaginar. Mas, então, como eu estava dizendo ali embaixo, vale muito a pena você que venha ao Rio trazer seus filhos aqui para visitar esse museu e conhecer a nossa história, né? Porque, na verdade, o brasileiro, a gente não conhece a nossa história. Não damos valor ao que nós conquistamos, o que nós fizemos. Enfim, vou ficar aqui também discutindo o ladainha, né? Cada um com o seu cada um. Mas, que vale a pena, vale. Bom, agora eu vou lá para cima. Mostrar para vocês a parte de cima. Ali é o centro da cidade. Ali é o centro. Aqui é o bairro da Glória. E vamos subir aqui a escadaria. Foi aqui que o Papa João Paulo II rezou a missa, aquela famosa missa em 1982. Ele veio ao Brasil. Vocês estão lembrados? Bom dia. Bom dia. Pô, é um lugar maravilhoso. Pô, é um lugar muito lindo. Ali é a Marina da Glória. Morro do Pão de Açúcar. E os canhões ficam... Na parte externa do museu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem ele, que eu acho que esse aqui vale a pena mesmo ser compartilhado para os seus familiares, para os seus amigos. E apresentar um pouquinho da nossa recente história para a turma. Valeu, pessoal. Aqui é a parte externa. Essa aqui é um equipamento de artilharia que embarcou também, que foi para a Europa. Agora é o período da Marinha estar aqui, porque eles se revejam. Marinha, Exército e Aeronáutica. Eu não sei se é 30 dias para cada... Para cada... Como é que eu posso dizer? Ah, meu Deus, me faltou palavras aqui. Para cada força, né? Agora está na vez da Marinha. Eu vou até perguntar para o soldado que está na porta. Mas vocês viram, o museu está vazio. Hoje é domingo, são 11 horas da manhã, não tem ninguém visitando o museu. Assim, eu acho que é um lugar que as pessoas deveriam vir conhecer. Mas vocês viram, o museu está vazio. Não tem ninguém irã. Então, ficar vague. Isso é uma viajou.